Olá pessoal, Oficina de Arte Verde trazer mais uma incrível experiência para vocês. Hoje ensinando a fazer esse avião Speed 13. Espero que vocês gostem, se gostarem deixe seu like, se inscreva no canal para receber todos os nossos vídeos. O material necessário está na descrição e vamos iniciar. E para iniciar aqui, eu peguei a peça de número 1. Veja o sentido que eu recortei o papelão. É super importante para possibilitar você quebrar a fibra do papelão nesses gominhos do papelão aí. Isso vai permitir que nós emborquemos o papelão da forma correta. Vai fazendo assim com a régua, da maneira que vocês estão vendo. E vai fazer em toda a nossa peça. Uma vez que você fez, ela vai ficar assim, nessa posição. Amasse ela bastante mesmo para não ter resistência na hora de dobrar. Veja aí como eu estou fazendo. E nos cantos aqui, você vai pegar uma caneta e vai amassar nesta posição que eu estou colocando aí. Aperta mesmo o papelão para desfazer as fibras dele. E veja o sentido que eu estou emborcando aí. É para deixar desta forma, bem emborcado mesmo. Toda a lateral dele. Com a caneta simples mesmo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Uma vez que você fez do outro lado, veja aí como ficou as duas peças. E observe aí, que tem que estar bem dobradinho mesmo. E se sobrar rebarbas para fora, que costumam sair quando a gente aperta o papelão, você corta com a tesoura. E agora é só fazer desta forma aí. E colar com a cola quente. Vai ficar desta forma aí. E a parte de cima você também vai colar com a cola quente nesta posição. Prontinho. Aqui eu já colei. Veja aí como ficou. E aqui agora, para colar o meio, você vai amassando ele bem direitinho até que ele se encaixe corretamente. Porque as vezes quando você só dobrar assim, pode ser que um lado fique maior ou outro menor. E para passar a cola, você vai emborcar ele para um lado e para o outro e para poder passar a cola aí. E aí é só você ir ajustando até que todas as peças se encaixem perfeitamente. Veja aqui, ó. Eu já colei. Veja que encaixou perfeitamente. E agora, e só agora, nós vamos recortar esse círculo aí de cima para fazer o buraco do passageiro aí, né? Do piloto do avião. Desta forma. Prontinho. E agora, aqui para o próximo passo, eu peguei a peça de número 5. E veja o sentido que eu recortei a peça aí. Que é super importante para possibilitar quebrar a fibra do papelão nesta posição aí que vocês estão vendo. Veja que eu já estou quebrando a fibra do papelão aqui. Emborca ela bem direitinho aí, ó. E é só colar aqui com a cola quente. Uma vez que eu estou colando com a cola quente aqui, é só unir as duas peças e aguardar a secagem. Veja aí, ó. Dessa forma. Tenta colar bem direitinho. Lembrando, pessoal, que a peça, ela tem uma linha de referência aí, viu? Vai agora, depois de ter colado, é só encaixar aí dentro. Encaixa as emendas certinho para dar um bom acabamento. Essa é a linha de referência que eu havia falado. Você vai encaixar até chegar na linha de referência. Aqui com a peça de número 6, estaremos fazendo a mesma coisa. E agora é só pegar a sua pecinha aqui, ó. Se for possível ainda, tire a outra. Para encaixar perfeitamente aí, ó. Chegue até na linha aí de referência. Desta forma. E é só colocar de volta. E logicamente você vai colar tudo com cola quente ou cola instantânea. Ou até mesmo cola branca que você tiver aí. Aqui com a peça de número 3, e aqui com a pecinha de número 4, estaremos encaixando uma na outra, na referência que tem aí desenhada na peça. E vai ficar desta forma aí que vocês viram. Eu já colei aqui com cola quente. E aqui, ó. Você vai apertar aí, ó. A parte de trás aí do avião. Veja aí, ó. A cauda do avião. Tentando fazer aí, ó. Como se fosse um triângulo investido, de cabeça para baixo. Desta forma. Deixando a parte mais larga aí, para cima, onde fica o banco do piloto. Desta forma aí, ó. De maneira que dê para você encaixar ali, ó. A cauda do avião. Desta forma. Aqui eu já colei com a cola quente. E veja aí como ficou. Bom, pessoal. E aqui para o próximo passo, eu peguei a peça número 2, que é a asa do avião. Na verdade, são duas peças. Veja aí como eu coloquei. E aqui tem palitinhos de 5 centímetros de tamanho. Ou melhor, de comprimento. São palitos de churrasco. Você vai cortar aí, ó. Palitos o suficiente para preencher todos esses buraquinhos. E vai colocando eles assim, ó. Eu não vou encher todos aqui. Vou apenas dar uma demonstração de como vocês vão fazer para ficar tudo certinho. Separa um pouco aí, ó. As duas peças. Desta forma. Vai colocar sobre a mesa. Para ficar bem retinho. E apertar aí todos os palitos. E descer a asa do avião. Desta forma aí, ó. Vai fazer o mesmo com a outra lateral. Desta forma, ó. Descer tudo. Que aí todos vão ficar na mesma posição. Desta forma. Aqui agora, nós vamos apenas, aí, ó. Firmar com cola instantânea. Eu vou dar um pinguinho em cima de cada palito para colar e ficar fixo. Veja aí. Aqui já está seco e colado. Prontinho. Veja aí, ó. E aqui agora vamos colar, aí, ó. O nosso avião do lado de dentro da asa. E veja aí a forma que eu estou fazendo corretamente. O buraquinho do banco do piloto tem que ficar cerca de meio centímetro para cima dessa rebarba que tem aí, ó. Na parte do meio da nossa asa. Veja aí, ó. Cerca de meio centímetro acima. Desta forma. Eu colei com cola quente, pessoal. Mas você pode colar da maneira que achar melhor. Aqui eu tenho as pecinhas de número nove. Que são as rodinhas do nosso avião. Eu recortei quatro. Colei de duas em duas. Para a gente poder fazer as rodinhas do avião aí. E aqui nós temos a peça de número onze. Que são os pezinhos do avião aí. Onde vão encaixar as rodinhas. Veja aí, ó. Que tem um buraquinho certinho. A parte do buraquinho vai ficar para baixo. E você vai colar nesta posição assim, ó. Desta forma. Cerca de meio centímetro para dentro aí, ó. Dos palitinhos do meio. Que ficam nas laterais do avião. Desta forma aí que vocês estão vendo. Veja aí, ó. Aqui agora vamos pegar um palito de dente. Estaremos aí colocando em uma das nossas rodinhas. Que nós já havíamos colado. Desta forma. Vamos recortar a ponta aí. Da maneira que você achar melhor. E é só colocar aí, ó. Dentro dos buraquinhos correspondentes aí. No pezinho do nosso avião. Encaixa do outro lado aí também, ó. O pneuzinho. Deixa eles bem alinhados aí. E é só cortar aí a ponta que está sobrando. Aqui você vai dar um pinguinho aí de cola instantânea para secar, né. E ficar bem firme. E aqui já está pronto aí, ó. Para ficar em pézinho o nosso avião. E para o próximo passo aqui agora. Agora estaremos pegando a peça de número 8. Que é aí um detalhe aí de cima do local onde fica o banco do piloto. Veja o sentido que eu recortei o papelão em seco e dá para vocês verem. É daquela forma que possibilita você dobrar ele de lado. Desta forma aí, ó. E vai colar exatamente aí, ó. Acima aí daquele espaço onde fica o banco do piloto. Veja que eu já colei. E lembrando-se que eu apertei as pontas para ela não ficar levantada para cima. Coloquei um pouquinho de cola quente nas pontas e apertei. Para ficar com acabamento melhor. Aqui eu tenho uma tampinha de garrafa. Veja que tem preta e também tem branca. Eu vou utilizar a minha tampinha preta aí, ó. Eu furei no meio, mas é opcional a parte de furar. E vou colar ali, ó. Naquela parte ali menor do papelão. Com a cola quente aí, ó. Você passa ao redor aí de toda a nossa peça. E aqui agora é só colar aí, ó. Toma cuidado aí para não sair muitas rebarbas. E veja aí, ó. A forma que ficou. Ajeita aí direitinho. E para o próximo passo, nós estaremos pegando a peça de número 7. Que é a hélice do nosso avião. Veja aí, ó. E também a pecinha de número 9. Que são esses pequenos círculos de papelão. E dependendo da espessura do seu papelão, você pode usar 3 ou 2. O que você achar que combina mais aí com o seu aviãozinho. Aqui tem um furinho no meio dele. Você vai atravessar aí um pali de dente. Desta forma. Eu vou fazer o teste aqui com 2 círculos no início e um no final. Para ver qual fica melhor. Você vai colocar a sua hélice. Deixando espaço para que ela rode. Deixa o buraquinho da hélice aí, ó. Mais largo. Para possibilitar ela rodar ao redor do pali de dente. E vamos colocar também um círculo para fixar a nossa hélice. Para ela não sair. Aqui agora é só recortar aí a sobra do pali de dente. Desta forma. Eu vou passar aqui a cola instantânea para fixar o pali de dente. Para não vir a sair essa parte de cima. Desta forma que vocês estão vendo aí. É bom para dar uma certa resistência aí, ó. Aguarda a secagem. Verifica se está rodando completamente. E pega a hélice. E torce cada hélice de cada lado para um lado. E que os lados sejam opostos. Desta forma vocês estão vendo aí, ó. Para possibilitar, quando você soprar, ela rodar. É bom deixar aí bem folgado aí, ó. Ela no meio para... Para rodar quando você soprar ela. Estilo aqueles pirecópteros de antigamente, se vocês lembram. Aqui agora, ó. Encaixa o pali de dente para dentro daquele buraquinho. Que nós deixamos na tampinha. Mas se você não tiver deixado o buraco na tampinha. É só você cortar esse pedaço do pali de dente aí. Vai ficar um pouco menos resistente, mas tudo bem. Eu vou utilizar só um dos círculos. Que eu achei que ficou muito distante. E agora é só passar a cola quente e colar. A questão do buraquinho é que ele fixa melhor a cola quente. Pois a cola quente vai entrar um pouquinho ali para dentro. E vai ser mais difícil dele desgrudar da tampinha depois. Dessa forma aí, ó. Veja aí, ó. E aqui já está praticamente pronta aí, ó. A parte da nossa hélice. Veja que está rodando beleza. Bom pessoal, veja aí, ó. Que soprano já está rodando a hélice. Bem legal, né? E aqui agora, para o próximo passo aqui, ó. Nós vamos pegar aí palitos de dente. Você pode estar passando cola nas pontinhas assim, ó. E colando um por dentro, né? Ou melhor, por trás aí, ó. Dessa forma. Você vai colar um por trás. E lembrando, vai colar um pela frente aí, ó. Passa aí, ó. Se você achar dificuldade em colar dessa forma, você pode colocar a cola quente direto lá na base da asa e depois só encostar os palitos. Nos outros eu fiz assim que eu achei mais prático. E nós estaremos fazendo isso em todos os quadradinhos da asa do avião. Tanto na frente quanto atrás. Veja aí, ó. Já fiz tudo e veja que já ficou bem mais legal o nosso aviãozinho. Veja que a hélice está rodando perfeitamente quando você sopra. E aqui, ó. Vou pegar o canetão preto e pintar alguns detalhes de acordo com o meu gosto aí. Fica a crité de vocês. Como vocês acharem melhor aí, decorar seu avião. Veja aí como ficou, ó. Pintei as rodinhas. E aqui eu fiz um círculo que não tem aí nos moldes. É apenas um círculo de 18 centímetros de diâmetro. E aqui são tiras que eu cortei de papelão de 1 centímetro e meio de largura. Veja o sentido que eu recortei. Só pra fazer uma base pra colocar meu avião. Mas isso fica a critério de vocês. Pra fazer o círculo, se vocês se interessarem, é só fazer dois buraquinhos num pedacinho de papelão com uma distância de 9 centímetros e riscar o círculo. E prontinho. Veja aí como ficou, ó. Depois de ter colado as tiras na lateral. E aqui já tem a base pra colocar meu avião. O nosso avião ficou pronto, pessoal. E se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscreve no canal pra receber todos os nossos vídeos. Obrigado e até a próxima grande experiência como esta. Tchau!